Música Com o agravamento das enchentes no sul do país, o BNDES passou a apoiar empresas da região atingidas pelas recentes chuvas, enxurradas e inundações. Agora as micro, pequenas e médias empresas localizadas nos municípios mais afetados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul vão poder acessar o programa emergencial para a reconstrução dos municípios afetados por desastres naturais. De 2014 a 2015, cerca de 3.400 empresas já utilizaram o programa oferecido pelo BNDES. As empresas podem pegar financiamentos a juros de 8,3% ao ano com até 10 anos para pagar. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música